Alice, me mostra a sua reversão com a perna boa. E com a perna ruim. Anitta, reversão com a perna boa. Anitta, reversão com a perna ruim. Vai com as duas. Bia, reversão com a perna boa. E vai, 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 vai. E com a perna ruim. Bugou, vai. Entendi. Bibi, reversão com a perna boa. Com a perna ruim. Maria, reversão com a perna boa. E com a perna ruim. Maria e Anitta estão em espalhado, hein? Fizeram com as duas pernas, Sophie. Reversão com a perna boa. E com a perna ruim. Laura, reversão com a perna boa. E com a perna ruim. 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 Obrigado.